A Cruz Vermelha precisa de ajuda para continuar prestando atendimento humanitário, ainda mais essencial nesse momento da pandemia. O número de beneficiados subiu de 170 mil no ano passado para 500 mil neste ano, mas as doações de pessoas físicas tiveram uma queda drástica. Eu vou conversar agora com o Bruno Semino, que é diretor executivo da Cruz Vermelha em São Paulo. Bruno, do que vocês estão precisando? Precisamos que as pessoas continuem doando para a gente os alimentos, as empresas parceiras continuem nos apoiando e precisamos de dinheiro para que aumentemos a nossa operação logística e possamos chegar com mais presteza às pessoas que estão necessitadas. Então, dinheiro e alimentos são bem-vindos. Exatamente, nós temos aqui o drive-thru, onde a pessoa física pode chegar e deixar o seu alimento com toda a segurança e também temos processo de retiradas caso as pessoas queiram entrar em contato conosco. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Para saber mais sobre como ajudar a Cruz Vermelha, é só entrar no site cruzvermelhasp.org.br barra doação. De São Paulo, Adriana Semino. É um crime que ocorre nas estradas e quase sempre no período noturno. A exploração sexual infantil nas rodovias que cortam o país registraram um crescimento de quase 50% entre os anos de 2019 e 2020. O levantamento é da Polícia Rodoviária Federal, que identificou mais de 3.600 pontos vulneráveis, onde crianças e adolescentes se arriscam vendendo sexo. Aqui no Piauí, o crescimento foi ainda maior que o índice nacional. De acordo com a pesquisa, foram identificados no Estado 103 locais, 4 deles considerados críticos. A maior parte fica em postos de combustíveis à margem das rodovias. E esse número representa uma alta de 139% em comparação ao total de pontos vulneráveis verificados no território piauiense, no estudo anterior. Ainda conforme os dados, a maioria dos locais mapeados no Piauí está situado nas BRs 343 e 135, no sul do Estado, tendo mais incidência nos trechos urbanos das rodovias que cortam os municípios de Teresina, Floriano e Bom Jesus. A PRF pede aos caminhoneiros e à população que denunciem diretamente ao órgão ou procurem o Conselho Tutelar. Mais informações às 9 horas da noite, no Jornal da Cultura. De Piripiri, no Piauí, Felipe Reis. Música Música Tchau, tchau.